Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, vocês já viram aqui no Nordeste. Maranhão, né? Como é que o povo come feijãozinho trepapau com toicinho dentro? Me acompanha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. A gente vai temperar aqui o feijãozinho. O nome desse aqui é feijãozinho trepapau. Eu conheço assim, né? Corante. Ó. Meu temperinho seco. Aqui eu tenho torresmo, que é aquele torcinho de porco. Não vou colocar tudo, gente. Eu vou colocar só o tanto que eu vou botar dentro do feijão. Acho que já tá bom. Ó. Aqui eu vou deixar ele tirar um pouco dessa gordura, gente, porque tem gordura demais, ó. Vou tirar um pouco dessa gordura. Aí quando ele estiver assim mais tirado um pouco, eu vou colocar o feijão dentro. Aqui no meu feijão, eu vou colocar também... Agora não. Agora não. Deixa a gordura tirar um pouco da do óleo. Aí eu vou passar a cebola. De imediato eu já jogo o feijão dentro. Me acompanha aí pra vocês, eu espero que esse feijão vai ficar gostoso. Então, gente, ficou assim. Quero que vocês vejam bem como ficou. Ó. Ó, pra cá. Ó o tanto de óleo. Eu não vou usar esse tanto de óleo, pessoal. Agora eu vou tirar isso aqui. Olha, pessoal. Eu deixei só esse pouco de óleo, até porque isso aqui ainda vai sair mais, ó. Mas tudo bem. Agora eu venho com a cebola. Hum, que cheiro bom. Aquela dourada na cebola. Olha só. Olha só. Quero mostrar pra vocês o tanto de óleo que eu tirei. Olha só, gente. Óleo, quanto que eu tirei de óleo. Desse pouco que vocês viram. Já pensou ter colocado todos eles sem tirar? Nossa. Olha só. Vocês estão percebendo que a cebola já dourou. Olha. Tá douradinha. Vou ver o meu feijãozinho. Ó. Olha só. Ele já tá temperado de sal, pimenta do reino, alho e tempero seco. Agora o que eu vou colocar aqui dentro é uma pimentinha de cheiro. Que ela dá aquele gosto, gostoso no feijão. Eu estou falando desta pimenta de cheiro. Eu não sei como é que vocês chamam isso. Não sei se é dele de moço, não sei o que é. Eu só sei que é pimenta de cheiro. Vou cortar aqui. Ó. Aí, já tô. E esse feijãozinho, Cacau? Tu vai comer com feijão, gente. Só pode ser com arroz branco, né? Não tem mistura melhor do que essa daí, não. Vou colocar aqui essa vasilhinha de água. Olha. Aí vocês vão me perguntar assim. Cacau, quanto de água? Ó. Eu coloquei duas vasilhinhas dessas. Digamos aí que eu coloquei 500 ml de água. Já tem sal. Agora a gente vai tampar a panela. Dez minutinhos nós voltamos vendo como é que tá aí o feijão, se amoleceu ou não. O fogo tá normal. Vamos aguardar. Então, pessoal, passou aqui 25 minutos, porque esse feijão ele é bem mole. Olha a beleza que ficou, gente. Uma maravilha, meus amores. Ai, que coisa boa. Eu termino usando o cheiro verde. Uma opção que eu tô dando pra vocês. Vocês podem usar aí cheiro verde, se não, salsa. Coentro do Pará. Olha só. Esse foi o resultado final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Faço aí na casa de vocês. Vocês vão ver o tanto que é bom. Feijãozinho, trepa-pau com toicinho dentro. Esse foi o vídeo, meus amores. Se inscreva no canal. Deus abençoe a cada um que assiste, que dá o like. É isso aí.